A visita dos radiodifusores ao Centro Pediátrico do Câncer foi para conhecer o espaço que será divulgado pelas ondas da rádio. A doença assusta, mas o conhecimento sobre o assunto pode salvar vidas. O Minuto Peter Pan vai levar informação, solidariedade e esperança para milhares de pessoas. A ação principal da parceria firmada entre a Associação Peter Pan e a ACERT consiste em divulgar mensalmente spots de 60 segundos na programação radiofônica de emissoras da capital e do interior. Nós vamos disponibilizar o Minuto Peter Pan, todas as emissoras vão participar e também vamos abrir espaços na nossa programação para que sejam debatidos os assuntos. As pessoas precisam entender melhor o que é o câncer infantil até para se prevenir, até para poder cuidar da melhor forma possível dessas crianças que precisam tanto. Então diariamente nós vamos estar passando através dos associados da ACERT as informações necessárias para que o câncer possa ser identificado precocemente. Só assim a gente consegue elevar o índice de cura do câncer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, por ano são diagnosticados mais de 300 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes de até 19 anos. Hoje, o percentual de cura desses pacientes acometidos com câncer é de cerca de 80%, desde que o diagnóstico seja precoce. Em 2019, já são 2.460 crianças e adolescentes que estão recebendo tratamento no Centro Pediátrico do Câncer, conveniado ao Hospital Albert Sabin. A unidade é referência em tratamento e diagnóstico precoce do câncer infantil. A humanização do tratamento é outro diferencial da unidade pediátrica que inaugurou recentemente mais 14 leitos, ainda sem funcionamento. É o amor, é a segurança, que são 17 programas sociais. A gente até constrói casa, porque o amor está comprovado que é decisivo ao processo da cura.